Não sei por que razão de querer o tempo E é louco por ti o meu coração Não sei por que razão este meu canto Só triste, te provoca sem razão Não rias, meu amor, da mulher de boa Não rias, por favor, do meu sofrer Tens cuidado comigo, talvez perdeu o castigo A sorte à minha porta para bater Podes passar na vida sem cuidado E fazer juras a mentir Mas olha, meu amor, estás enganando E a vida não é só nada a ver Não rias, meu amor, da minha grande dor Não rias, por favor, do meu sofrer Tens cuidado comigo, talvez perdeu o castigo Não rias, por favor, do meu sofrer Não rias, por favor, do meu sofrer Não rias, meu amor, da minha grande dor Não rias, por favor, do meu sofrer Tens cuidado comigo, talvez perdeu o castigo A sorte à minha porta para bater Não rias, por favor, do meu sofrer Que ira, meu sofrer Não rias, por favor, do meu sofrer